Música Olá pessoal, hoje a dica de moda da Paraty Modas aqui no Multitv Amarinhais sobre o jeans. Essa peça indispensável e que nunca sai de moda. Vamos começar da escala das cores escuras para as mais claras. No inverno os tons escuros sempre aparecem por serem cores mais frias. E nessa estação sem muita lavagem, só um pouco esbranquiçado, dando mais destaque aos detalhes nos botões e pingentes. Camisas e blazers em jeans também vão aparecer um jeans assim mais puro, sem muitos detalhes, como nessa camisa. E também nesse blazer um jeans sem muita lavagem e dando destaque a botões e pingentes. Indo para um jeans mais claro, também fica muito legal com botas no marrom, botas no preto. Nós temos esse blazer também sem muita lavagem e com esses babados que também é destaque dessa estação. A calça no jeans claro vale a mesma regra, sem muita lavagem, só um pouquinho de branco, dando destaque aos acessórios do jeans. E para a gente fechar, o jeans claríssimo no branco, que é lindo, nunca sai de moda, não deve ficar restrito só o verão. Temos o blazer e também a calça, que é uma boa pedida, uma blusa de crochê marrom muito bonita. É isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas da Paraty Moda.